Fala minha rapaziada, como é que estão vocês? Estão tranquilos? Mais um vídeo no canal Emerson Easley Dessa vez, vocês vão conhecer um pouco da história de Chicão dos teclados E vocês vão entender como ele saiu de um cachê de pouco mais de 5 mil reais Para ganhar 30 mil em seus shows, venha ver Mas antes do meu de um assunto, eu gostaria de pedir para você que está chegando aqui agora Primeiramente, seja bem-vindo ao nosso vídeo de canal Não se esqueça de se inscrever aqui embaixo, ativar o sininho de notificações E é claro, deixar o seu like para você ser lembrado Toda vez que eu postar conteúdos novos aqui Enfim, vamos ver um pouco da história de Chicão dos teclados Francisco Rosário Alves, popularmente conhecido como Chicão dos teclados Nasceu no dia 11 de novembro de 1980 na cidade de Coruatá, no estado do Maranhão Ele que é filho de Dona Maria e de seu Cândido O nome Chicão surgiu da seguinte forma Na época, ele foi chamado para participar de um grupo folclórico de quadrilha E lá, ele foi fazer o personagem de um delegado que se chamava Chicão E aí, lhe apelidaram assim E quando ele começou a tocar teclado, ficou Chicão dos teclados Chicão, que vem de uma família muito simples Em sua infância, ele passou por inúmeras dificuldades Na época, ele ficou um bom tempo morando de favor na casa de seus parentes Vale lembrar que quando criança, ele morava na zona rural Mais precisamente, em um povoado chamado Catitu E morando na roça, Chicão ressalta que ele era uma criança muito feliz E como sua família não era bem sucedida financeiramente, ele começou a trabalhar desde muito novo Na época, seu Cândido era vaqueiro e ele lhe ajudava com os fazeres da fazenda Pois, toda sua família morava na fazenda de seu avô Posteriormente, sua vida iria mudar muito Quando tinha 8 anos de idade, ele mudou-se para Zé Doca, também no estado Onde, segundo o cantor, o motivo de sua mudança foi porque seu avô vendeu a fazenda em que seus pais moravam E justamente nesse período, que foi uma das últimas vezes em que Chicão viu seu pai Pois, ele saiu de casa falando que iria para a região do Garimpo e nunca mais voltou E isso foi uma das coisas que marcou bastante a vida do cantor E em entrevista a um podcast, ele acabou falando um pouco sobre isso Inclusive, isso já era uma longa história Porque nesse tempo, meu pai veio para a cidade, foi a última vez que eu o vi ele A última vez que eu o vi em vida Ele foi embora, a região, dizendo que é para a região do Garimpo E eu tinha a base de uns 8 anos de idade E foi a última vez que eu o vi em vida E nesse tempo, eu era muito apegado com ele A gente tinha uma ligação muito grande, que até hoje eu lembro dele E aí, essa história é muito comprida Porque eu tive a felicidade de saber o que aconteceu com ele Eu tinha vontade de encontrar ele em vida, né Mas infelizmente não foi possível Mas através da Rede Record Que veio aqui em casa me entrevistar e me leva a fazer um programa Mas eles encontraram ele Porque eles queriam fazer o encontro dele comigo, né Depois de 30 e poucos anos dele sumido Mas eles encontraram ele, onde ele ficou E estava com 3 anos que ele tinha falecido Vale a pena ressaltar que eu vou deixar o link da entrevista completo Aqui na descrição do podcast que Chicão fez Para vocês irem lá e dar aquela velha conferida Embora passar por tais coisas na adolescência Ele conseguiu terminar os estudos Pois seria crucial para seu crescimento Ele começou a se envolver nesse meio artístico ainda criança Onde suas maiores referências vinham de cantores bregas e sertanejos Como João Paulo e Daniel E Zezé de Camargo e Luciano Porém, quando perguntado qual sua maior inspiração Ele não nega e fala que é a Dúlio Mendes, cantor de forró E quando estudava no ensino fundamental Ele tinha um professor chamado Valdeir Que também dava aula de teclado e violão E vendo aquilo, Chicão começou a se interessar pela música E uma grande curiosidade é que na época Seus primeiros contatos foram com o violão Posteriormente, ele recebeu dinheiro de uma ONG comunitária Onde adquiriu seu primeiro teclado E começou a fazer aula para aprender a tocar um instrumento E nesse período, ele ficou cerca de um ano recebendo aulas E Chicão não esconde a gratidão por Valdeir Por ter lhe ensinado Pois aquelas aulas iriam mudar a sua vida Vale lembrar que nessa época Ele tinha em torno de seus 14 a 15 anos de idade E sabendo tocar teclado Ele passou a tocar em inúmeras bandas locais Porém, o seu maior sonho era tocar em uma banda grande E no ano 2000, ele fez uma campanha para um candidato a prefeito local E ele lhe perguntou o quanto Chicão queria em dinheiro E ele não mediu os esforços E falou que queria apenas o teclado que o então prefeito eleito tinha E mesmo com o instrumento em mão Chicão realizou o sonho que era entrar em uma banda grande E não seguir carreira solo cantando Onde ele ficou cerca de 4 anos no projeto E no ano de 2004, já com seu teclado Ele comprou duas caixas amplificadas E começou a fazer shows em barzinhos, praças públicas e aniversários Onde ele ressalta que sua mãe sempre lhe apoiou E durante esse tempo, cheio de altos e baixos Chicão conseguiu se manter Ele fala que tudo que ele tem hoje Agradece primeiramente a Deus e a música E até os anos de 2021 O cachê do cantor custava em torno de 5 a 10 mil reais E após estourar a música A maior saudade de todos os tempos Uma regravação do cantor Henrique Juliano Segundo informações, seu cachê passou a custar cerca de 30 mil reais Se tornando um dos cantores mais bem pagos E mais bem conhecidos de seu estado Pois é rapaziada, vocês acabaram de assistir um pouco da história de Chicão dos Teclados Como vocês viram aí, ele estourou a música A maior saudade de todos os tempos Que sem sombras de dúvidas É um dos maiores hits nordestinos Nesse exato momento Vale a pena ressaltar que essa música aí Diversos artistas regravaram Mas sem sombras de dúvidas Na voz de Chicão dos Teclados Ela recebeu um tom a mais diferenciado Aquele velho brega antigo Que as pessoas gostam bastante Mas enfim, deixa aqui embaixo em comentários O que é que vocês acharam aí Da história de Chicão dos Teclados Vocês gostaram ou não gostaram Qual a opinião de vocês Bom gente, esse foi o vídeo de hoje Muito obrigado por você assistir até aqui Eu espero vocês no próximo Um abraço e até qualquer momento Tamo junto Um abraço e até o próximo